Vocês acham que o som vai ser uma ferramenta de transformação social e humana no futuro, gente? O Zanapod de hoje vai falar sobre cinco tendências do sound branding no futuro. Como o som vai impactar e vai nos ajudar a transformar o mundo e a gente e essa convivência aqui, o futuro que a gente quer, enfim. Então, vem comigo. Vai ao ar agora o Zanapod. O Zanapod. E o Zanapod comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Se você ainda não segue a gente aqui nesse canal da Zanapod do YouTube, se inscreve porque vale a pena. Nosso tema é som, music branding, sound branding, sound justiça, futuro, sociedade, tendências e dicas. Bom, gente, o tema de hoje é cinco tendências de sound branding. A primeira delas é contato humano. Nos anos 70, a gente achava que a robótica, toda a evolução tecnológica ia se dar para uma coisa super fria, dura e desumana. Porém, a gente vai entendendo que a gente não se vincula com expressões não humanas. Quando a gente tem que falar com uma máquina, a gente fica muito chateado, né? E quando a gente ouve uma voz que é muito pouco humanizada, a gente não gosta. Então, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. É a gente que alimenta ela. Ela se alimenta a partir de todos os textos, conteúdos, nossos pensamentos, nosso comportamento. É inspiração, é a base, a matéria-prima para a IA. Então, se a gente estiver bacana e estiver operando a partir da consciência, a IA também vai responder a isso. Então, está mais do que na hora da gente olhar para as nossas próprias atitudes e com o conteúdo que a gente está colocando no mundo, porque a IA, ela se alimenta disso. Então, a gente pode ser humano e ser tecnológico ao mesmo tempo. Então, acho que o som vai ajudar nisso. As vozes vão precisar ser super humanas para que a gente continue, apesar de toda a ferramenta tecnológica que a gente vai ter, é que a gente continue sendo humano. Segundo ponto, inteligência artificial. Alexa, a Magalu, tudo vai ser, gente, a gente já vê essas expressões aí, a Siri, tudo vai ser via voz. Os pagamentos, a nossa abertura de portão, de portas, enfim, toda a operação do mundo vai ser via voz. O problema é quando a gente estiver rouco, né? Aí ferrou. Ninguém abre mais porta, ninguém mais, né? Não paga nada, não paga nada. Então, a gente entende que o som da voz vai ser a nossa porta de entrada e de funcionamento da nossa sociedade. Três, parcerias artísticas e músicas originais. Gente, outro dia um cliente mandou para mim uma música, que ele, enfim, estava querendo que a gente criasse uma música e tal, daí ele mandou a criação de uma inteligência artificial, que era uma música que pegava uma letra específica e começava a cantar, já veio com arranjo, já veio com tudo. É claro que ali faltava um refrão, faltava uma música fora do esperado, né? Ela me entregou uma música muito óbvia, né? Aquela melodia que você já sabe para onde vai e você também não tinha um refrão, não tinha, enfim. Mas ali havia um caminho estético que já era legal, assim, pô, será que essa bateria assim vai funcionar? Será que essa guitarra assim vai funcionar? Então eu acredito que a inteligência artificial, ela vai nos ajudar, vão ser parceiras na hora de compor para a gente prever o que pode ser, por exemplo. E até sim compor, porém compor a gente escrevendo também, né? Próxima tendência, redes sociais, TikTok. Outro dia eu estava ouvindo, gente, uma festa, com a galera ouvindo só aquelas musiquinhas de 15 segundos, a festa inteira, ouvindo músicas de 15 segundos. Às vezes repetia a mesma, mas às vezes era outra, outra, outra. Difícil imaginar isso, né? Para uma pessoa que ouvia álbuns. Porque hoje em dia a gente não escuta mais álbuns, a gente escuta faixas, a gente mesmo faz as nossas playlists e tudo mais. Mas eu acredito que o TikTok vai ser uma super ferramenta de desenvolvimento da criatividade das pessoas. Ao invés das pessoas ficarem, ou as outras redes que forem surgindo, né? Pós-TikTok, né? Então você vai ter, hoje você tem trends, né? Músicas que as pessoas pegam e ficam fazendo coisas em cima daquelas, mas as pessoas também vão poder virar criadores de músicas, de sons. E a quinta tendência, gente, é a experiência tridimensional do som. Você vai poder ter dentro de um óculos, que isso já é possível, uma experiência do lugar inteiro. Um som que vem daqui, um som que vem daqui, alguém que fala lá, um avião que está passando lá. Essa experiência tridimensional que a gente já tem no nosso dia a dia, já é uma possibilidade dentro da realidade do multiverso, da realidade 3D, que é o que a gente chama de minoral, o áudio 3D. E essa experiência vai sim nos fazer emergir, ter experiências imersivas dentro de cidades, de lugares. A gente vai, de repente, poder atuar nesses lugares, viajar sem sair do lugar. Essa já é uma possibilidade agora, mas eu entendo que existem mil possibilidades para a gente investigar e a gente se sentir cada vez mais viajando nesses lugares, né, gente? Então, essas são as cinco tendências de sound branding, de som para o futuro, que eu acredito que vão fazer toda a diferença no mundo daqui a pouco e que a gente vai ter mil possibilidades de voz, de som, e o som vai ser um grande parceiro. E tem uma sexta tendência que não estava na minha lista e que eu queria dizer agora para vocês que é a cura. O som vai ser capaz de curar feridas mais rapidamente, frequências sonoras, vão ser capazes de fazer a gente ter reações químicas, orgânicas, que vão fazer o nosso corpo viajar e fluir de outra forma. Esse foi o Zanapod, gente. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, porque o nosso tema é som, futuro, tendência. E se você quer conhecer mais do nosso dia a dia, você pode também entrar no arroba zana__sound, zana__sound é o nosso Instagram e, enfim, está juntinho da gente. Se quiser me seguir também é o arroba zanazana e no TikTok zanoficial. É isso, gente. Até a próxima, Zanapod e a gente se vê por aí. Zanapod Tchau, tchau.